No Tec de Volta galera, um dia muito movimentado, mas movimentado demais hoje pra nós gremistas né Novo vice-presidente de futebol, novo treinador e mais né gurizada E sobre o salário e premiação aí do novo técnico que é o Wagner Mancini Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo Antes de começar, só quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball O melhor aplicativo de futebol, onde vocês conseguem assistir todos os jogos da Bundesliga de graça no seu celular Também acompanhar o Brasileirão ou qualquer outro campeonato do mundo aí pela tabela, pelos jogos em tempo real E até ver as notícias, então mano, tudo isso no seu celular de graça, é só no OneFootball Então, baixa pelo QR Code que está aqui na tela ou pelo link que está na descrição Vamos lá então né gurizada, primeiramente, Denis Abraão é o novo vice-presidente do Grêmio Foi confirmado por ele mesmo na rádio Bandeirantes que ele é o novo vice-presidente do Grêmio E ele também falou aí cara, que o Roger foi conversado aí mano, foi tentado realmente, diretamente pelo Denis Abraão E o Roger não quis vir por motivos pessoais tá, motivos pessoais Então cara, a gente já sabe que o Roger não dá pra contar de qualquer forma né Tem que ser quando o Grêmio tiver, eu acho que lá em cima na tabela, o início de temporada Não é aquele treinador que vai pegar o time andando, estilo Filipão, estilo Renato Que tem aquela frase né, o Grêmio não me chama, me convoca né, não me contata, me convoca, algo assim Então cara, o Grêmio tentou né, convocar o Roger achando que também ia vir Mas por motivos pessoais, motivos pessoais ele não quis vir aí pro Grêmio agora Enfim, Wagner Mancini é o novo treinador do Grêmio Wagner Mancini, ah muita gente fala, o cara já rebaixou time cinco vezes né, no Brasileirão Mas cara, calma, calma torcedor, Wagner Mancini que já foi jogador do Grêmio Foi campeão com o Grêmio, vamos relaxar, vamos apoiar, o cara veio, é ele o treinador Não adianta chorar, agora é apoiar, apoiar e apoiar E ele além de todo esse apoio, cara, ele vai ter um baita de um apoio maior Uma motivação maior, que é a questão do seu salário e suas metas né Cara, é só ele manter o Grêmio na Série A Apenas isso, manter o Grêmio na Série A Que o prêmio dele vai ser de cinco milhões de reais Cinco milhões de reais pro Wagner Mancini apenas manter o Grêmio no Brasileirão aí, na Série A né Essa informação virada do Diogo Rossi E cara, eu acredito que cinco milhões, obviamente, ele vai querer dividir alguma parte aí Com os jogadores também, querer dar um bicho Não sei se o presidente já ofereceu algum bicho a mais também para os jogadores Mas também deve estar rolando alguma parada assim E também tem a questão do salário dele, 700 mil reais mensais É uma grana alta Cara, Mancini, por favor, cara, não coloca tudo a perder A gente precisa ficar na Série A E a gente acredita e vai apoiar a tua passagem aqui pelo Grêmio Mais uma passagem aqui pelo Grêmio E eu peço para todos os torcedores, cara Vão ir na Arena Domingo Eu vou ir Vou estar lá Apoiando do início ao fim Espero que vocês também vão e apoiem Tá, gurizada? Eu quero que vocês vão e apoiem Vaias, deixa para o final do jogo se for necessário Vamos apoiar do início ao fim Esses três pontos são um dos mais importantes que a gente vai ter no campeonato até agora Cara, é simplesmente, sério, essa partida é uma das mais importantes Não tem, cara Contra o Juventude, em casa, e se a gente perder a gente vai se afastar muito mais ainda Dos outros times que estão ali fora da zona Isso aí vai ser cruel demais, cara Aí sim a preocupação vai se aumentar num nível assim, cara, estratosférico Daí, cara, daí o negócio vai ser bem difícil Então a gente precisa apoiar do início ao fim Mancini, bem-vindo Espero aí que traga o Grêmio de volta Pelo menos pra sair dessa zona Deixa o teu like aí, gurizada Te inscreve no canal Fortalece aí Que, mano, eu preciso muito aí que vocês continuem acompanhando Pra eu conseguir sempre Tá trazendo um conteúdo bacana aí pra vocês E domingo eu vou estar lá na arena Quem quiser colar, mano, eu vou estar no Superior Sul Quiser lá colar junto, mano Vou gravar vídeo Se alguém quiser participar junto Dá o seu comentário no vídeo Cara, pode me chamar Fala que quer gravar Mano, eu gravo vocês ali E aos guris Tamo junto Valeu, abraço Fui Tchau